Olá, queridos, bem-vindos à nossa aula número 1 para falar sobre um pouco de intervenção precoce baseada no modelo Denver e agora a gente vai começar falando sobre o cérebro das crianças e dos bebês. Na última década, nós tivemos uma explosão de conhecimento de como acontece a aprendizagem de como de fato as crianças se desenvolvem. Então nós tivemos muito mais dados referente aí a crianças muito pequenininhas. O que deu condições da gente pesquisar e estudar e arrumar estratégias de intervenção para crianças desde que elas são muito pequenas. Então a gente já consegue observar sinais de alterações importantes e sérias em bebês com 12 meses de idade. E o modelo Denver de intervenção precoce, o Early Start Denver Model, começa a falar e começa a tratar as crianças desde essa idade. Então com 12 meses a gente percebe que as crianças têm alterações sensório-motoras. Elas têm alterações na interação, na reciprocidade social. Elas tendem a ficar mais olhando objetos e movimentos mecânicos do que movimentos de pessoas. Elas ficam mais presas e fixadas a repetições do que a interações. E a base do autismo, que é esse déficit na comunicação social, já começa a mostrar sinais e sintomas desde que as crianças são muito pequenas. E aí a gente precisa fazer uma intervenção. O Early Start Denver Model contempla intervenção de crianças de 12 a 60 meses de idade. Então nós temos o checklist de avaliação que começa a medir comportamentos desde essa idade. Na verdade começa de 9 meses de idade que já são comportamentos que já deveriam começar com 9 meses acontecer e vai até a avaliação de 48 a 60 meses. Nós vamos ter todas essas avaliações minuciosamente discutidas aqui no curso, mas o modelo Denver tem mais condições de intervir com crianças nessa faixa etária, de 12 a 60 meses. Por quê? Porque tem algumas especificidades que são no modelo Denver, como por exemplo, atividades sensórios sociais. Atividades sensórios sociais, elas são primordiais no modelo Denver, que é jogar a criança para cima, fazer cócegas, correr atrás dela, fazer amassar, tudo que envolve sensorial e motor. Que a gente não consegue direito fazer com crianças a mais velhas. De qualquer forma, é um modelo que foi pesquisado e desenvolvido e suas pesquisas são robustamente comprovadas como muito eficazes para criança dessa faixa etária. Os autores preferiram, né? Decidiram investir as suas pesquisas e a sua divulgação para essa faixa etária também porque a gente sabe que é a fase que o cérebro mais tem capacidade e condições de mudar por causa da neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de fazer novas conexões. Então, o cérebro tem lá um monte de neurônios em áreas específicas e esses neurônios conversam entre si. Para eles conversarem, eles precisam fazer caminhos. Quanto mais caminhos eles têm entre eles, mais potência tem esse cérebro. Mais aprendizagem, mais condições, mais repertório ampliado essa criança tem. Aqui nesse curso a gente vai começar a se familiarizar com esses termos e a gente vai começar a se familiarizar também com os procedimentos do modelo Denver. Então, os autores decidirão nessa faixa etária que a gente tem mais condições de mudar e a base da intervenção do modelo Denver é em crianças com desenvolvimento típico. Então, sempre buscando o que uma criança com essas faixas etárias todas deveriam fazer e buscar que uma criança com desenvolvimento atípico alcance. Então, a base comparativa e a meta é feita e foi desenvolvida a partir do desenvolvimento típico. Claro que as crianças que estão em intervenção têm a comparação delas com elas mesmas. Então, aqui nos processos de avaliação que vocês vão aprender, que devem e podem ser feitos a cada três meses, a gente sempre tem que comparar a intervenção, fazer gráficos e fazer o comparativo dessas crianças com elas mesmas para ver se elas estão evoluindo. Mas as avaliações e as metas são do que uma criança com desenvolvimento típico deveria fazer e que as nossas crianças ainda não fazem. Então, a intervenção em bebês muito pequenos, por exemplo, com 12 meses de idade, são bebês que estão em risco de diagnóstico. São bebês que apresentam alguns sintomas muito sutis. É claro que são muito sutis. Eles são bebês. Não fique esperando a criança ter uma estereotipia clássica, até porque isso acontece até mais depois dos dois anos de idade. Não espere uma criança ter grandes alterações. O modelo Denver foi feito para crianças que têm risco de autismo, ou porque têm alguns sinais e sintomas sutis, ou porque têm familiares que têm o diagnóstico de autismo. Então, já se faz uma intervenção preventiva, principalmente com irmãos, porque a gente sabe que as chances são mais altas de irmãos terem também alterações no espectro do autismo. Então, a gente trabalha com a intervenção precoce para bebês e crianças em risco. Não precisa ter diagnóstico fechado para começar a intervenção baseada no modelo Denver. Muito pelo contrário. Quanto antes a gente começar pais e profissionais, melhor. Então, o Early Start Denver Model, que é o modelo Denver de intervenção precoce, tem alguns princípios específicos, que eu vou enumerar aqui para vocês. Em primeiro lugar, ele visa um currículo de desenvolvimento específico com competências a serem ensinadas. O que é isso? Isso é o currículo, é como eles chamam, o que nós chamamos aqui de programa comportamental. Então, todas as pessoas, todas as crianças, precisam ter um programa comportamental personalizado, baseado na sua avaliação, com competências a serem alcançadas, que são as competências do que uma criança daquela idade poderia fazer. Então, esse é uma coisa que não se abre mão no modelo Denver. Precisa ter um programa que norteie, que baseie e que seja a nossa direção. Item número 2. Depois que nós temos um currículo específico com competências que a gente vai ensinar, aí nós vamos ter procedimentos específicos de ensino para cumprir esse currículo. Procedimentos baseados em ABBA, em PRT e baseado em modelo Denver, que foi desenvolvido pela Sally Rogers, que não é o Early Start, que é outro modelo Denver que eu vou especificar aqui para vocês daqui a pouquinho. O terceiro ponto importante do Early Start Denver Model é que ele não está limitado a um contexto específico de intervenção. Ele pode ser aplicado em casa, ele pode ser aplicado em clínica, ele pode ser aplicado em pequenos grupos, ele pode ser aplicado em escolas, ele não tem uma obrigatoriedade de ser dentro de uma clínica, por exemplo. Ele não tem, por exemplo, materiais específicos como uma ATO, como uma sala de integração sensorial, por exemplo, precisa ter. A gente pode fazer o ensino naturalístico em qualquer ambiente da criança, inclusive isso faz parte de ser o modelo Denver, porque nós precisamos fazer em ambientes diversos essa intervenção para promover mais generalização. E o que os estudos de modelo Denver de intervenção precoce nos mostram? Mostram que ele é altamente eficaz em aumentar as competências cognitivas e linguísticas da criança. Comprovadamente, aumenta a QI. Então, os artigos científicos que medem, fazem uma avaliação do coeficiente de inteligência de uma criança antes de começar a intervenção e que avalia também depois que essa intervenção já está sendo realizada, por exemplo, depois de um ano, mostra que o aumento de QI ocorreu mais do que em outras intervenções. Então, a gente tem aí uma comprovação de que é eficaz para aumentar cognição, aprendizagem, ativar as áreas do cérebro das crianças. Então, não é achismo, tudo é muito medido, tudo foi muito estudado amplamente, cuidadosamente. Essa metodologia de avaliação foi feita para ter certeza de que isso acontece. E quando eu falo de metodologia, eu estou falando de pesquisas que envolvem alguns critérios que, com certeza, estão falando a verdade. Porque quando a gente tem uma pesquisa científica, ela pode ser feita de várias maneiras. Ela pode ser feita, por exemplo, com um grupo que avalia ali suas crianças, seus pacientes e que o grupo quer tanto que aquela intervenção dê certo e que aquela intervenção seja comprovada, que, por exemplo, vamos pensar aqui dentro do Instituto Singular. Eu quero muito que a gente comprove que a metodologia que eu desenvolvi aqui, baseada em neurociências, em Denver e em ABBA, seja eficaz. Então, eu coloco as próprias terapeutas que também querem que isso seja verdade para avaliar o antes e o depois. É claro que isso não vai dar certo porque a gente tem um viés. Quando a gente quer muito que alguma coisa seja comprovada, a gente pode, sem querer, alterar-lhe os dados. Na hora de avaliar o pós, por exemplo, o pós-intervenção, eu posso, como se diz muito aqui, puxar a sardinha um pouco para o meu lado. Para não acontecer isso, a gente precisa ter um dos critérios na metodologia de um artigo científico, de que as avaliações tenham sido feitas com avaliador duplo-cego. Música 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 Música